Estamos de volta com mais uma cena musical de Londrina nos 90. Quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com os amigos e colaborar com o nosso Pix, né gente? Por favor, qualquer valor já ajuda o nosso canal a se manter, ok? Pessoal, hoje o assunto é um dos bares que ficaram mais na história no meio da década de 90. E Londrina sempre foi uma cidade boêmia por causa da universidade, de boates, toda a parte de vida noturna. E Londrina sempre foi muito forte. Mas em especial eu quero falar de um bar que abriu na Arthur Thomas, isso logo no meio dos anos 90, que foi destinado pra apresentar o que havia de melhor da música na cidade de Londrina, principalmente os novos talentos, que foi o Bar Mecenas, tá? Então essa história eu vou contar logo depois da nossa vinheta. Segura aí que a gente já volta. Bom pessoal, a história do Bar Mecenas se confunde com a história do surgimento de várias bandas, na cidade de Londrina, tá? Na década de 90, mais ou menos no meio da década de 90, alguns compositores de MPB de Londrina, como o Tavinho Vase, né? O Otávio Vase, estavam lançando seus primeiros discos, gravando suas primeiras obras. Vários artistas de Londrina estavam se arriscando a fazer suas próprias composições, também pegando composições de parceiros pra gravar. Um desses casos foi o Tavinho, né? Que se apresentava muito no Mecenas, logo quando abriu. Esse bar era uma arrozeira, uma beneficiadora de arroz abandonada, que o dono decidiu reformar inteira e fazer uma estrutura de um bar. E o Bar Mecenas, ele acolheu muita gente do meio musical em Londrina no meio dos anos 90. Só pra te dar um exemplo de quem circulou e tocou no Bar Mecenas, né? Depois o Filho de Santa Maria, e a gente acabou se tornando, o Filho de Santa Maria acabou se tornando a banda que acompanhava o Marquinhos Dait lá, né? Porque o dono do Mecenas era muito amigo do Marquinhos. Convidou os Filhos de Santa Maria, que era eu, o Badarol, o Bruca e o Zé Roberto, pra acompanharmos os shows do Marquinhos, né? Logo mais, obviamente, o Zé Roberto cria com o Marquinhos a Cozinha Boca de Caçapa, junto com o Badarol, que eram os remanescentes da banda Filho de Santa Maria, acabaram entrando, formando um grupo Boca de Caçapa, ou Cozinha Boca de Caçapa, com o Marquinhos Dait, que acabou no ano de 2000 lançando, em dezembro de 2000, ou aquele álbum gravado ao vivo no Valentino, né? Que foi o álbum Habitantes do Planeta. Então, nesse meio do Mecenas, tanto o Tavinho Vaz, quanto o Marquinhos Dait, Filhos de Santa Maria, se apresentaram. Outra coisa legal que acontecia, que o dono do Mecenas abria, pra gente poder ensaiar dentro do bar nos dias de semana. Nós tivemos aí um projeto que se chamava Meire Banda Clichê, né? Que resgatava algumas músicas da nova MPB da época, final dos anos 90, né? E esse projeto foi montado junto com o Badarol, com o Kleber, o Kleber Vailã, e com a Meire, né? Mais o Maraquinhos do Baixo. E aí, realmente, a gente fez um show no Teatro Zaqueu de Mello. Foi muito legal o show. Fizemos lá dois, três dias de show no Zaqueu de Mello, mas depois disso, a banda não teve continuidade. Então, é importante lembrar que outros músicos também participavam. Existia uma cena nos anos 90, não só das bandas, mas também da música dos músicos dos bares. E muitos desses músicos acabaram, cada noite também, pra ganhar, né? E foi onde vários músicos passaram, por exemplo, Café 7, o Estito Água Viva, que depois virou Farol. Então, muitos dos músicos de Londrina, que participaram de bandas, tiveram a sua formação musical na noite londrinense, né? Tocando nos bares. Dei aqui uma palhinha pra vocês sobre o que foi o Messenas Bar, né? Que ficava na Avenida Arthur Thomas, e quantos músicos que passaram por lá. Então, essa cena misturava músicos de rock com músicos de MPB. Era um bar misto, né? Mas era um bar muito bem aceito na cidade, o público ia muito lá. Novamente pra vocês, dizendo, se inscreva no nosso canal, compartilha, auxilia a gente com o nosso Pix, ok? Vai ter mais, ok? Acompanhe a gente e valeu! E quando eu durmo, baby, só durmo se tiver rolando um som. E quando eu rango, eu só rango se tiver rolando um som. E quando eu amo, baby, só durmo se tiver rolando um som. E é por isso, meu, que os malucos andam dizendo por aí. Eu acho que esse cara, deve ser filho do som.